Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Toca Aquela. Se você acompanha o meu canal, ou se é a primeira vez que está assistindo aqui o meu canal, deixa eu te falar, eu tenho três vídeos novos em três quadros diferentes toda semana aqui no meu canal. Na segunda-feira nós temos o quadro chamado Toca Aquela, na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira, e na sexta-feira nós temos o Falando Baixo. Nesse quadro que você está assistindo, que é o Toca Aquela, eu atendo aos pedidos dos amigos inscritos aqui no canal, que pedem aqui nos comentários, ou também lá no meu Facebook e Instagram. Então já fica o recado, me segue lá no meu Facebook e Instagram, que deve estar aparecendo aqui em cima ou aqui embaixo. Também tem o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. O vídeo de hoje é um pedido muito especial, de uma pessoa muito especial na minha vida, a minha esposa Elisandra, que pediu a música Sentimentos do Luiz Cláudio. Como eu não poderia negar o pedido da Negaveia, está aí esse vídeo então, para ela que, além de ser minha esposa, é a editora dos vídeos que você assiste aqui no YouTube. Então, um abraço aí para a Negaveia, te amo, muito obrigado por fazer esse belo trabalho. E se você fez o teu pedido e eu ainda não atendi, calma, tem tempo ainda. Se você ainda não fez o teu pedido, deixa aqui embaixo nos comentários. Se já fez o pedido e está demorando, pede de novo aqui, que assim que possível a gente responde e vai gravar o vídeo para você. Falando também sobre aulas, para você que está iniciando seus estudos, que aprendeu contrabaixo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um número de WhatsApp, você chama ali e a gente conversa a respeito das turmas de aula e também do curso Fórmula do Baile, que logo, logo está saindo. Então, chama nesse número ali embaixo, que é o mesmo número para você adquirir também os produtos da Escola da Vaneira. Sempre lembro que quem adquire os produtos da Escola da Vaneira, ajuda a custear as entrevistas que nós temos aqui no canal, que é o quadro Escola da Vaneira, que vai ao ar toda quarta-feira. Certo? Então vamos lá, vamos de música para a Elisandra, a minha esposa e editora dos vídeos aqui. Ela pediu a música Sentimentos do Luiz Cláudio. Então, acompanha aí. Lembrando, para você que acompanha o canal, se já é inscrito, não esquece de ativar as notificações, o sininho fica aqui do lado. Se você não é inscrito ainda, te inscreve no canal e ativa as notificações. Deixa um like se gostar do vídeo, deixa um comentário. Se não gostar, deixa um dislike e diz por que não gostou. Tá certo? Te vejo na próxima semana em mais um Toca Aquela. Um grande abraço e até mais! Cada vez que eu abro o pole dessa gaita, temendo as manchinhas, acordes com sentimento. Talvez seja mais que ser aquela preta, que por querer me causou tanto sofrimento. Cada nota que pode soltar pra fora, é um pedaço da vida desse peão. Quem por se apaixonar assim profundo, só conseguiu machucar seu coração. Quem por se apaixonar assim profundo, só conseguiu machucar seu coração. O tempo sempre apaga por maior que seja a dor. Eu sei que um dia vou poder viver o novo amor. O tempo sempre apaga por maior que seja a dor. Eu sei que um dia vou poder viver o novo amor. Hoje vivo procurando algum motivo, pra que eu possa outra vez recomeçar. E estou certo nos braços desta canção, com poder o novo rumo encontrar. Oh, prendinha que agora está a meu lado, é sua corda e mais linda desta canção. A comunhão entre tu e as melodias, trouxe de volta o amor ao meu coração. A comunhão entre tu e as melodias, trouxe de volta o amor ao meu coração. O tempo sempre apaga, Por maior que seja a dor. Eu sei que um dia vou poder viver o novo amor. O tempo sempre apaga por maior que seja a dor. O tempo sempre apaga por maior que seja a dor. Eu sei que um dia vou poder viver o novo amor. O tempo sempre apaga por maior que seja a dor. O tempo sempre apaga por maior que seja a dor. Eu sei que um dia vou poder viver o novo amor. Eu sei que um dia vou poder viver o novo amor.